Bem-vindos, Marcos Mendonça, canal Quem Sabe, lá no YouTube, arroba Quem Sabe, faça uma busca. Vai ser muito bom ter vocês por lá. Vocês não sabem, imagina a alegria que dá ter vocês por lá. Ouvimos muito falar do teste de carbono 14, não é? Mas o que seria isso exatamente? E o quanto ele pode ser preciso? O teste de carbono 14, inicialmente, foi criado em 1947 para determinar a idade de materiais orgânicos. Vamos lá, o C14, se permitem apelidá-lo dessa forma, ele é criado por dar uma reação dos raios cósmicos com a nossa ionosfera. E ele precipita nêutrons. Esses nêutrons vêm através da nossa atmosfera e reagem com uma coisa chamada nitrogênio 14, criando assim o C14. Após essa criação do C14, ele começa a decair. E, originalmente, foi determinado que ele teria uma idade, mais ou menos uma vida útil, em torno de 5.568 anos. O material orgânico, ele absorve o C14, ou seja, nós estamos aqui agora absorvendo o C14, tá? Não fiquem com medo, não façam mal, todo mundo absorve. E essa absorção é uma taxa constante, ou seja, estamos sempre absorvendo o C14. E sabendo qual é o nível do C14, no momento que aquele indivíduo morreu, Os cientistas, então, podem medir a quantidade que resta de C14 naquele corpo, podemos assim dizer, ou naqueles ossos. E, por isso, eles calculam a idade do mesmo. Além das variações normais, o C14 permanece a um nível constante lá na atmosfera da Terra. Portanto, é um material muito preciso para determinar a idade do objeto. Lembrando que ele tem aquele limite de até 5.568 anos, aproximadamente. Pode ser para mais, pode ser para menos. A gente sabe que dois pontos percentuais a mais, dois pontos percentuais a menos. Estamos muito acostumados a ouvir isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Não vou me alugar mais. Visitem o QuemSabe, arroba QuemSabe, lá no YouTube. E vai ser muito bom ter vocês lá. Vocês são muito bem-vindos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.